Se você está construindo, está reformando, na sua obra chega aquele determinado momento que você tem que colocar o acabamento, vai uma dica da TV Shopping para vocês, via acabamentos. A gente está aqui com a Priscila, hoje nós vamos falar de revestimentos, tanto interno quanto externo, Priscila. É isso aí, temos internos, externos para qualquer área, qualquer ambiente, num preço bem bacana, eles estão saindo a partir de R$ 29,90 um metro quadrado. R$ 29,90, o preço é muito bom, inclusive a gente está vendo vários modelos aqui, tem modelo 3D, para qualquer tipo de obra, modelo e bolso também, né Priscila? Com certeza, é só passar aqui e conferir. Exatamente, a gente está na Avenida? Comendador José da Silva Marta, 1010. Telefone? 32455530. Via acabamentos? Vem que dá negócio. 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 Vem que dá negócio.